Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Como você já sabe, aqui nós abordamos diversos temas das diversas áreas do conhecimento, apresentando para você pesquisas, ações, atividades científicas que acontecem em nossa universidade. E o tema de hoje fala dos impactos sociais e econômicos da Covid-19 no turismo do Rio Grande do Norte. Um estudo desenvolvido por uma professora da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Ceridó, a FELCS, com um projeto vinculado à Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia, aponta as repercussões da pandemia nesse setor tão importante para o nosso Estado. Vamos acompanhar agora em uma reportagem. O turismo tem amplo efeito multiplicador e sua capacidade de estimular a economia é um dos seus resultados globais mais importantes. Mas em 2020, a pandemia da Covid-19 exigiu medidas de isolamento social, desencadeando uma crise econômica sem precedentes na área. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, apenas no período entre janeiro e outubro de 2020, houve uma redução de 900 milhões de turistas internacionais no mundo. Mas em se tratando do turismo local no Rio Grande do Norte, quais os impactos dessa crise? Foi para entender essas repercussões nos principais destinos do RN que um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveu a pesquisa. Primeiro que nós temos que... A grande preocupação da pesquisa era compreender os impactos nos lugares. Porque quando nós falamos, por exemplo, que o setor de turismo no Brasil perdeu tanto, ou o setor de turismo no mundo perdeu tanto, a gente não compreende exatamente o que isso significa na realidade dos lugares que dependiam dessa atividade econômica. Essa pesquisa surge no âmbito da Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia, uma rede coordenada pela professora Rita de Cássia Arisa da Cruz, da USP. Ela teve início em maio de 2020, após deflagrada a pandemia de Covid-19, e constatado o seu alto impacto no setor de turismo. Então, são pesquisadores brasileiros e estrangeiros que se reuniram com o objetivo de identificar e analisar os impactos da crise gerada pela pandemia da Covid-19 no setor de turismo. Nós montamos, então, uma equipe para analisar, no caso aqui do Rio Grande do Norte, os municípios mais dependentes da atividade turística. Abacando, então, o recorte dos municípios de São Miguel do Gostoso, Natal e Tibau do Sul. Posteriormente, nós ampliamos esse recorte para os cinco polos turísticos do Rio Grande do Norte. Esses cinco polos são o polo Costa Branca, o polo Serrano, polo Seridó, polo Agrestrairi e polo Costa das Lunas. O primeiro trabalho foi um levantamento mesmo de dados. Nós conseguimos dados no site do Data Sebrae, em relação às empresas, e dados de empregos no RAIS, do Ministério da Economia, e do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, que o Ministério da Economia também disponibiliza esses dados. E, a partir daí, nós fizemos, então, um levantamento de dados quantitativos, para observar, então, quantas empresas e quantos empregos haviam no setor de turismo e quantos empregos estavam sendo perdidos. Também tivemos um momento de uma análise mais qualitativa. Então, nós iniciamos uma série de entrevistas com entidades representativas do setor. Tudo isso para compreender, de forma mais aprofundada, como que eles enfrentaram a crise e quais foram as estratégias que eles criaram durante a pandemia para o enfrentamento desse período. Os resultados da pesquisa dividem o ano de 2020 em dois diferentes momentos. No primeiro semestre, período de acirramento da crise, com altas taxas de desemprego, especialmente nos restaurantes e hotéis. Mostra também a dependência dos trabalhadores autônomos e informais, das redes de solidariedade e das políticas de seguridade social. Já no segundo semestre, a retomada do turismo regional se mostra já a partir de julho, com destaque para o crescimento turístico nas pequenas cidades. O estudo também revela que a crise induziu a união dos trabalhadores em torno das entidades representativas de classe. A retomada da atividade turística, ela foi rápida. Em algumas localidades turísticas, inclusive terminou o ano de 2020 com dados positivos. Então, isso mostra a força do turismo na sociedade contemporânea. Mesmo numa pandemia, mesmo sem ter vacina ainda de forma massiva, as pessoas voltaram a viajar. Então, isso realmente foi uma surpresa para os estudiosos da área. Um aspecto bastante relevante nesse contexto da pandemia foi a emergência de uma nova destinação turística aqui no Rio Grande do Norte. que, na verdade, antes da pandemia já estava em processo de constituição. Mas, justamente com a pandemia, potencializou o fluxo para essas áreas próximas de Natal. No caso, Montes da Gameleiras e Serra de São Bento. No caso dos municípios litorâneos, também nós pudemos observar um dado bastante interessante. Que, quando comparamos aqui na região do Nordeste, pequenas cidades turísticas, uma série de municípios de pequeno porte, nós analisamos, é comparado às grandes cidades, que são as capitais. E pudemos observar que, a partir do segundo semestre de 2020, as pequenas cidades apresentaram um aumento no emprego no setor hoteleiro, ou seja, derivado do aumento do fluxo turístico. Então, recuperaram com maior facilidade a perda que tiveram no primeiro semestre, enquanto as capitais apresentavam taxas negativas ainda de desemprego. Ou seja, a recuperação das pequenas cidades foi melhor em termos de desempenho do que das grandes cidades. Então, é uma análise importante, porque nós conseguimos revelar as políticas públicas, por exemplo, que tiveram, de fato, efetividade nesse período e aquelas que não surtiram ou não chegaram até o seu público-alvo. Pois é, o turismo está entre as atividades econômicas mais atingidas pela crise. E estudos como esse, balizados pela ciência, contribuem para a gestão de políticas e ações públicas. Mas, certamente, esse assunto ainda rende muitas dúvidas. Agora, vamos ouvir os questionamentos das pessoas nas ruas e as respostas das pesquisadoras. A pandemia de Covid-19 tem impactado diversos setores da economia mundial. E uma das áreas mais afetadas foi a do turismo. Aeroportos, fronteiras e o acesso de cidades foram fechadas durante o período mais crítico da crise sanitária. E agora, vamos lá saber sobre as principais dúvidas e preocupações das pessoas sobre o turismo. Existe uma previsão para a normalização dos impactos da Covid-19 no setor do turismo? Olha, uma previsão exata não tem. No entanto, todas as previsões iniciais foram derrubadas, digamos assim. Porque voltou com muita força o turismo cinco meses depois do início da Covid-19. Então, surpreendeu a todos esse crescimento, esse rápido retorno da atividade. Pode-se afirmar que as pessoas ficaram com um certo receio de viajar? Agora, claro, que sempre tem algumas pessoas que se sentem um pouco inseguras. No entanto, a grande maioria das pessoas que podem viajar estão viajando. Inclusive, pagando muito caro por isso. Porque após a pandemia, os preços elevaram muitíssimos, passagens, hotéis. Eu acredito que todo o prejuízo que se teve agora está se tentando recuperar. Os preços estão altíssimos e as pessoas estão viajando. Por que mesmo no cenário de dificuldade, os preços dos setores continuam altos? Pois é. A demanda é grande, porque as pessoas querem viajar. Passaram muito tempo sem poder, impossibilitadas de viajar. E agora, as pessoas estão retomando as viagens e os preços, como a demanda é grande, os preços estão elevados. E também teve a inflação, porque a pandemia inflacionou o mundo todo. O mundo todo está sofrendo um processo inflacionário. E, no entanto, as pessoas viajam. De todas as consequências da pandemia para o turismo, qual pode ser considerada a mais preocupante? O desemprego. O desemprego, acho que o trabalhador é um setor frágil nesse contexto, porque o turismo tem muita informalidade, pela característica própria da atividade. E a pandemia realmente pegou muito forte esse trabalhador. Então, acho que o elemento mais frágil de todo esse contexto pandêmico é o trabalhador. Então, acho que foi o que sofreu mais esses impactos e que passou por mais dificuldades. E logo depois do intervalo, é chegado o momento de descontração e mais informações do nosso quadro. Sabia não? Nós voltamos já! O Rio Grande do Norte é conhecido pelas altas temperaturas e pelo litoral de águas mornas e cristalinas. Mas você sabia que o nosso estado também chama a atenção dos turistas por outros aspectos? No quadro desta semana, vamos conhecer alguns locais com grande potencial turístico. Desde municípios com temperaturas de fazer bater o queixo até aqueles que são verdadeiras aulas de história. O Sabia Não está no ar! E a gente começa falando de algo que não é muito comum aqui pelo Nordeste, as baixas temperaturas. As cidades serranas do Agreste Potiguar possuem um inverno bem acentuado em relação às demais. Martins, por exemplo, é conhecida como a Campos do Jordão do Rio Grande do Norte. A cidade Potiguar ostenta as temperaturas mais frias do estado e durante o inverno possui uma temperatura média de 15 graus. Cá entre nós, é um clima gelado para quem está acostumado à média de 29 graus o ano inteiro. Não é verdade? Por isso, ela é bastante procurada pelos turistas para passar as férias, aproveitar as belezas e curtir o clima agradável. Outro tipo de turismo que tem atraído a atenção para o Rio Grande do Norte é o turismo cultural. As cidades de Apodi, Parelhas e Carnaúba dos Dantas são famosas pela presença de sítios arqueológicos. Inclusive, o RN ganhou recentemente um geoparque, o Geoparque Ceridol. Um geoparque é uma área geográfica unificada, onde os locais e paisagens de significado geológico internacional são gerenciados com o conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. O território do Geoparque Ceridol fica no semiárido nordestino, região centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, e envolve os territórios dos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Serro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas. E para não dizer que não falamos das belas praias, quem não conhece ou viu falar da famosa e disputada Praia de Pipa. Ela fica localizada no município de Tibau do Sul, onde as atrações turísticas são muito variadas e vão de belíssimas praias até o banho de mar com golfinhos, que garante um verdadeiro espetáculo. Agora, para quem gosta de esportes radicais, as aventuras estão garantidas com trilhas e rapel no Parque Estadual da Pedra da Boca, que fica no município de Araruna, bem na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E você aí, o que mais gosta de fazer quando sai de férias? Qual o seu tipo de turismo preferido? E esse foi o nosso Sabia Não de hoje. Gostou de viajar conosco pelo interior do estado e conhecer um pouco mais sobre os nossos pontos turísticos? Então, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais da TV URN e conferir os próximos programas. Te encontro na próxima semana. Até lá! O quadro Sabia Não também está presente nas nossas redes sociais. Aproveite e já acompanhe no Instagram. Esse e todos os outros programas ficam disponíveis no canal do YouTube da TV URN. No programa de hoje, conhecemos o estudo desenvolvido pelas pesquisadoras Carolina Todesco e Maria Pontes, que apontam os impactos socioeconômicos da Covid-19 no turismo do Rio Grande do Norte. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que colabora com o projeto internacional. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana nós estamos de volta. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!